Estamos no segundo dia do Fyre Festival e a gente registrou tudo o que aconteceu. Então vem com a gente ver como foi. Ainda mais movimentado, o segundo dia de evento foi agitado e de muito conteúdo. Tópicos como redes sociais, audiência e tráfego pago marcaram as palestras, aulas e workshops. Entre os criadores de conteúdo, Gary V, considerado o pai do marketing digital, pela primeira vez no Brasil, foi o destaque desta sexta-feira. As atrações na parte externa e os novos espaços para fotos no Expo Minas foram paradas obrigatórias para quem buscou garantir o close para as redes sociais. E os estandes com as marcas do evento capricharam ainda mais. Essa pipoca tradicional e gratuita fez sucesso entre o público e com a nossa equipe também. Outros grandes nomes do dia foram Gustavo Tubarão, Enaldinho, Favelado Investidor e Ítalo de Carvalho. Até amanhã para o terceiro e último dia do maior evento de empreendedorismo e inovação da América Latina realizado aqui em BH.